África Más alemán Más alemán Más alemán Más alemán África Ti trozo meu,tro Aí me desfére E território Ti trozo meu,tro O que é o arra, fica, e a arra Se bem, é me olhe que vai ver Ele, ele, oh, ele, ele, oh Ele, ele, oh, ele, ele, oh Ayémini, ele, 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 afrika, com o alana Ouuleni, anti olami Ele, 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 oh, ele, ele, oh Ele é o... Ele é... Ele é o... Ele é o... Ele é... Ele é o... No espoir de zombie Eu encontrei a magia No sorriso de l'ambiente A revolução E eu te amo Eu te amo A e em pécho Ele é an II Para o recompensar A os outros Ele é o re Eu... Eu.. O re, Ele... Isso... Foramengo Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.